A votação da consulta popular 2016-2017 será nos dias 5, 6 e 7 de julho. Nesta segunda-feira, durante o lançamento, o governador José Ivo Sartori destacou a importância da participação comunitária. O trabalho coletivo é o que faz mudança. Não é o trabalho individual, personalista ou pessoal que vai fazer alguma mudança. Então a consulta ajuda o governo a definir suas ações justamente naquilo que o nosso presidente do Coredes apresentou aqui, falando justamente da questão do desenvolvimento regional. O secretário de Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional, Cristiano Tati, explicou como será o processo de votação. Em cada um dos 28 Coredes, em cada um dos 28 Conselhos de Desenvolvimento Regional, e essa consulta as pessoas vão poder escolher uma opção entre 10, que diz respeito a diversos itens, como, enfim, itens que foram elencados pela comunidade, daquele conselho, daquela comunidade, daquele conjunto de municípios, como sendo os mais importantes. E então nós vamos ter a oportunidade de, entre 10 alternativas, as pessoas optarem por uma alternativa e manifestarem isso através do seu tablet, do seu telefone celular, da sua conectividade com a internet. Durante o evento também foi anunciada a liberação de recursos da Consulta Popular 2015-2016, e assinados convênios entre duas secretarias estaduais e mais de 150 prefeituras. Legenda Adriana Zanotto